Oi gente, tudo beleza? Eu espero que sim. Bom, eu tô aqui pra mais um vídeo, né? Galera do céu, estou dando um rolezinho com o Dr. Hamilton, um dos pads que eu troquei com a Alana. Quem quiser ver essa troca, vai lá no canal dela, gente, ela mostrou tudinho, não escondeu nada, meu Deus do céu. Bom, gente, estamos aqui com esse rolezinho, né? Aí eu vou estar fazendo uma brincadeirinha hoje, não esqueça de seguir todas as regras. Se você é novo no canal, chegou agora, que se inscreva nos meus dois canais e dá uma passada na descrição desse vídeo assim que você assistir o vídeo todo, ok? Combinado? Essa é a regra principal para participar de todas as brincadeiras que eu faço, olhar a descrição do vídeo e entrar ali nos links, ok? Pessoal, é link seguro, não tem nada de errado nesses links, ok? Não esqueça de deixar a sua inscrição nos canais que eu peço pra você se inscrever, não retira depois porque eles valem para as próximas brincadeiras. E basicamente, gente, estou muito feliz porque ontem eu ganhei presente do Adoption, né? Acabei vendo um pouco atrasado, só vi quando brotou no meu inventário, né? Mas eu fiquei muito mega feliz, gente, até publiquei lá uma parte da conversa, né? Na comunidade do meu canal secundário ali, onde mostra eu agradecendo porque eu fiquei mega feliz. Eu só não posso mostrar a conversa porque é proibido, gente, mas eu mostrei a parte que eu respondi. E eu fiquei mega feliz, mano, dei de cara aqui com o boi, o miscarado, é uma parede de boi. Gente, fala pra mim aí, esse é o maior pet do Adoption? Eu tava pensando aqui, olha o tamanho desse pet, cara, mano, nossa, Jesus, é gigante. Você acha que esse é o maior pet do Adoption? Eu não sei qual, na sua opinião, é o maior petzinho do Adoption. Gente, eu neguei a troca porque esse petzinho vai para o canal, né? Vou estar fazendo uma brincadeira aqui muito legal, gente, olha só o que a gente vai estar fazendo, cara. Já vou te explicar aí na sequência do vídeo. Enquanto isso, estou dando um rolezinho com o doutor... Quem que lembra do doutor Hamilton que eu tinha aí, que era o Corvinho Omega, mano? Quem que lembra? Nossa, cara, pra quem lembra desse, só vou dizer isso, é antigo no canal, cara, quem lembra desse pet é antigo. E basicamente, estava aqui, né, pensando... Gente do céu, fiquei mega feliz com o presente que ganhei do Adoption, cara, fiquei mega feliz assim, né? Mano, estou muito feliz, assim, galera. Eu digo pra vocês, assim, cara, tenta conseguir a estrelinha, tenta virar influencer, porque, mano, vale muito a pena. Gente, eu sei que demora, você pode estar dizendo, ai, mas vai demorar. Sim, demora, gente, eu também não consegui do dia pra noite, demorou também pra conseguir, mas vale muito a pena, cara. Vale muito a pena, a gente ganha bastante presente e a gente ganha um reconhecimento muito grande da equipe toda. É muito legal, gente, eu sinto muito carinho, muito respeito, muito agradecimento por tudo que eles fazem por mim, gente. E eu estou aqui, né, com esse rolezinho, pensando que isso tudo vai acabar, gente. O que que vai acabar? Aqui, essa atualização está indo embora, já está chegando o dia que essa atualização estará caindo fora aqui e vai deixar muitas saudades pra mim. Pelo menos pra mim, eu vou deixar saudade, porque eu gosto muito de vir aqui. Eu venho aqui todo dia, todo santo dia. Eu venho aqui, cara, fazer um rolezinho aqui, porque eu gosto muito desse lugar. E, mano, assim que acabar, tipo, eu vou ficar meio triste, assim, meio feliz, assim, tipo, cara, eu espero que logo eles já coloquem outra coisa, né? Para compensar o vazio dessa atualização ter ido embora, porque logo já vai, gente. Então, eu estou assim, estou juntando mais uns docinhos, né, gente, pra fazer o quê? Pra comprar os últimos pets, mano. Vocês viram os shorts que eu fiz? Escreve aí nos comentários se você assistiu os shorts, aí eu mostrei o preço dos pets, né, cara? E é isso, gente, então tem que juntar mais uns docinhos aí pra gente estar conseguindo comprar, né, o restante das coisas. Mas tem muita coisa que eu não comprei, cara, eu estou pensando, tem que comprar mais umas caixas de lobo pra guardar. Tem que comprar mais uns acessórios, tem que comprar o avião. Não comprei o avião, cara, como assim, mano? Não comprou o avião ainda? Não, não comprei. E aí, tem que comprar os novos pets também, né? Então, falta bastante coisa pra comprar, não sei se 400 vai dar. E ainda tem que comprar Robux, meu Deus, pra comprar o pet de Robux, cara, como assim, gente? O que você achou, gente, dessa atualização, assim, a sua opinião sincera e esteja escrevendo nos comentários, ok? Dê a sua opinião, né, gente, totalmente sincera. Não precisa, vamos dizer assim, não precisa dizer que amou ou se não amou, né, gente? Pode ser sincero que não tem problema. Escreva aí tudo o que você achou sobre essa atualização em um comentário seu. Deixe junto o seu nome do Roblox aí, tá, gente? Que eu vou estar pegando um comentário aleatório às 9 horas da noite, ok? E eu vou estar fazendo mais uma brincadeira também, gente, ok? Então, fica ligado aí nos dois canais. Fica com o sininho ativado, tá bom? Gente, aí eu estou aqui, né, dando esse mega rolê, cara, com o Corvinho, né? Hoje é esse pet aqui. Nessa brincadeira aqui é esse petzinho. Corvinho monta e volta, tá, gente? Que é o Dr. Hamilton. Você deixa a sua opinião aí do que eu te pedi. E escreve bem direitinho, tá? E eu vou estar pegando aí um comentário aleatório, ok? Gente, vai estar... Eu quero que vocês sejam sinceros aí na sua opinião, né? Tipo, mano, pra mim vai fazer muita falta, cara. Eu gostei bastante dessa atualização, assim, né? Eu achei que esse lugarzinho aqui ficou um lugarzinho especial, né? Eles poderiam até deixar, gente, na minha opinião, assim, por mais um tempo. Sei lá, cara. Tipo, eu não sei explicar, assim, né? Porque ficou tão legal aquele cantinho ali. Eles colocaram também aquele degradê de cor. Que ficou bem bonito, né? Mas tudo isso vai estar saindo, gente. Falta pouquíssimos dias pra tudo tá indo embora. Parece que vai ficar um vazio, né? Parece que a gente vai entrar no jogo e vai pensar assim, mano, o que eu vou fazer agora? Eu sou acostumada a entrar no jogo e já ir direto pra atualização do Halloween, cara. Meu Deus do céu. Já, mano, bem louco, eu já broto na atualização do Halloween. E basicamente estou aqui curando o corvinho, né? Mano, não pode dar o corvo doente. Tem que curar o corvinho pra ele ir saudável. Deixa o corvinho saudável aí, ó. Gente, a carinha dele é muito bonita, né? É o corvo e o papagaio, eles sempre olham pra câmera. Vocês já perceberam isso? E dificilmente quando a gente vai estar gravando de frente, eles não olham. Porque basicamente eles estão sempre olhando. Isso é uma característica muito legal desses dois pets, né? Eu não sei se tem outro pet que faz isso, gente. Se tem, me escreve nos comentários. Bom, estou aqui, né? Dando aqui a minha volta final nesse rolezinho que eu enganchei ali, mas tudo bem, né? Dando a volta final. Estou aqui cuidando do corvo, evoluindo mais um pouco o corvo, né? Também estou conseguindo mais uns bucksinho, né? Mano, vim aqui trabalhar aqui, né? Trabalhar não. Só vou fazer a festa da pizza aqui. Você tem trabalhado nessas atualizações do trabalho, gente? Eu não tenho trabalhado muito não. Olha o corvo, olha. Olhando para a câmera e dizendo não. Corvo, você tem trabalhado nessas atualizações do trabalho? Gente, ele respondeu não. Vocês viram? Meu Deus, ele respondeu que não, gente. Ai, socorro. E vocês, gente? Vocês têm trabalhado nessa atualização? Bom, eu não tenho muito assim, só de vez em quando. Quando eu estou fazendo alguma coisa assim, que eu preciso vir e fazer alguma. Mas se não, basicamente, eu não estou trabalhando nessa atualização. Mas eu acho que é bem interessante. As duas atualizações que eles colocaram de trabalho. Essa aqui é do salão, né? É bem interessante. Eu espero que venha do médico também. Que eu acho que vai ser muito legal, mano. Se vier a do médico aí, né? E mais outras, assim, que envolvam o trabalho. Eu acho que vai ser bem legal aqui. Por enquanto tem só essas. Mas virão mais. Com certeza, gente. Vamos aguardar aí o que eles vão estar aprontando. Bom, falando mais um pouquinho da brincadeira. O que você vai estar fazendo? Você vai deixar o comentário que eu te pedi. Não esqueça de deixar o nome do Roblox. E muito mais importante do que isso. Não esqueça de entrar nos links da descrição, gente. Porque assim, senão você vai fazer um comentário bem legal. Eu vou gostar do teu comentário. Eu vou ir lá pra te dar o prêmio. Mano, não tá seguindo as regras. Então, por favor, galera. Não esquece. Se você tem Instagram, segue lá. Eu fiz um Instagram novo pro Nico. Isso mesmo, galera. Fiz lá. Então, quem puder, segue lá. Vai estar o link na descrição aí, tá? E é isso, gente. Gente, basicamente, o rolê está se encaminhando para o final. Eu vou vir, então, pegar alguém aleatório 9 horas da noite, né, gente? 9 horas da noite. Eu vou pegar alguém aleatório. Se você puder, às 9 horas, passa por aqui de novo. Aí eu vou fixar o comentário com o nome de quem ganhou do Roblox, ok, gente? Então, é isso. Eu desejo boa sorte pra todo mundo. Meu Deus do céu, né? Bem que podia ter ido jogar o jogo. Não, mano, eu não fui, gente. Agora eu tava ocupada fazendo outra coisa. Olha o Corvo. Não, não. Corvo, joga o jogo. Joga o minigame ou não? Vamos ver o que ele vai dizer, gente. Não, gente. Ele falou pra não jogar. Não joga. Não, não. É Corvinho do céu. Mas tem que jogar pra conseguir os docinhos. O Corvo é do contra, gente. Já descobri tudo agora. Acabei de descobrir que o Corvo é do contra. Não é pra jogar, Corvo. Olha ali, ele fica dizendo não, gente. Como assim? Tá malzinho esse Corvo. Esse Corvo é do mal. Tá malzinho. Bom, gente. Basicamente, eu desejo uma sorte pra todo mundo. Não esqueça de seguir todas as regras antes de participar, ok? Gente, um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus aí e até daqui a pouco.